O primeiro-ministro Patrício Trovoada impulsou este sábado dia 19 de novembro o oitavo governo regional liderado por Felipe Nascimento. Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, promover o progresso econômico, social e cultural da região e desempenhar com toda a lealdade e dedicação as funções que me são confiadas. O novo governo da Ilha do Príncipe é composto ainda por cinco secretários regionais, incluindo duas mulheres. Juro por minha honra cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis, defender a independência nacional, cooperar na realização dos fins superiores do Estado, promover o progresso econômico, social e cultural da região, e desempenhar com toda a lealdade e dedicação as funções que me são confiadas. Na cerimónia que teve lugar na Assembleia Regional, Felipe Nascimento reconheceu que as relações entre o atual governo central e regional são excelentes. Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, aproveito esta solene ocasião para manifestar a minha total disponibilidade, bem como a do meu governo, para uma cooperação e lealdade institucionais, no estrito respeito pela separação e interdependência de poderes, de parte a parte, considerando as competências legais próprias, caracterizadoras de governos legitimados pelo povo, mas com o mesmo propósito, servir. Existe um historial positivo e um património de confiança entre a região e o atual Primeiro-Ministro, o que tem gerado uma indisfarçável expectativa na nossa população. Temos de ser capazes de encarar o regime autonómico como um instrumento alavancador do desenvolvimento global e do reforço da unidade nacional e engajar todos os esforços solidariamente, a fim de concretizarmos os projetos estruturantes que garantam a continuidade do Estado na região e qualquer ganho do Príncipe será, por definição, o ganho da nação santumense. Na sua intervenção, o Primeiro-Ministro-Chefe do Governo, Patrício Trovoada, que conhece a realidade e os desafios do Príncipe, prometeu trabalhar de mãos dadas com o Governo Regional para o desenvolvimento da ilha e de todo São Tomé e Príncipe. Quero, em primeiro lugar, felicitar o Presidente do Governo Regional, não somente pela sua eleição, mas também pela justiça do seu discurso, que nós todos aqui subscrevemos, porque nós todos aqui, e eu particularmente, conhecemos a realidade do Príncipe e os desafios passados, presentes e futuros. Quero desejar ao Sr. Presidente do Governo Regional e a todo o seu elenco os maiores votos de sucesso e, perante todos os presentes aqui, renovar a nossa disponibilidade, enquanto Governo Central, para continuar a trabalhar juntos para o bem da região autónoma do Príncipe e o bem da nação inteira. Sr. Presidente do Governo Regional, nós todos sabemos quais são os desafios e eu penso que a população do Príncipe espera de nós um trabalho sério, dinâmico, profundo, com resultados rápidos, sobretudo nos setores os mais gritantes, que têm a ver com o rompimento e isolamento marítimo e aéreo da região, o fornecimento de combustível e, consequentemente, da energia, a reparação das estradas e a conclusão do hospital. Face à situação que se encontra o país, devemos, sim, eleger prioridades. E não podemos também esquecer das reformas estruturais que terão que ser levadas em paralelo. Mas as nossas populações estão, como disse, com uma grande expectativa dessa colaboração entre o Governo Regional e o Governo Central, colaboração essa que, com o seu antecessor, mas também com o partido que sustenta o seu Governo, deu provas no passado. Quero aproveitar para dizer que, embora o seu Governo tenha uma maioria confortável na Assembleia Regional, não devemos poupar sempre a necessidade de dialogarmos com todos, nomeadamente com as forças da oposição, que deverão, tenho a certeza, para o bem do Príncipe, constituir uma força de oposição construtiva. O Príncipe atravessa uma situação particular que põe em perigo tudo o que foi feito no passado, põe em perigo a continuação de investimentos na ilha, nomeadamente no setor turístico, e nós devemos todos juntarmos as mãos para o bem da nossa ilha. Eu espero que o Sr. Presidente do Governo Regional tenha essa capacidade de diálogo, de reunir todos aqueles que querem o bem do Príncipe para que possamos tomar as medidas, algumas delas difíceis, mas sempre para o bem das populações. Não vou alongar mais, sabem que eu sou um homem prático, nós realmente devemos fazer tudo para pouparmos tempo e energia para concentrá-las na resolução dos problemas daqueles que nos puderam, deram a sua confiança e puseram-nos nesse lugar tão privilegiado, mas de tão grande responsabilidade. Obrigado a todos e que Deus continue a proteger Príncipe e Santo Meio Príncipe. Obrigado. 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 Nesta deslocação, a Ilha do Príncipe, o primeiro-ministro-chefe do governo, Patrício Torvoada, fez-se acompanhar do ministro da presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Gareth Guadalupe, da ministra dos Direitos da Mulher, Maria Milagre Delgado, alguns deputados nacionais e staff do seu gabinete. O regresso à Ilha de São Tomé aconteceu este domingo, dia 20 de novembro. A... ... B... ... Legenda Adriana Zanotto